Alô, vaqueirama de todo o Brasil! Essa é uma homenagem de Marcelo e Rayane pra todos vocês! Menininha, vou contar a história desse vaqueiro Que montado em seu cavalo viajou o país inteiro Pra dar vida a um novo amor e de vez matar o primeiro Corri tantas vaquejadas e sempre estive em primeiro Consegui fama e respeito no nordeste brasileiro Porém no quesito amor sempre fui o derradeiro Que moreninha tão linda, meu coração se apegou Pedi a seu pai somão, ele em seguida negou Disse que pra sua filha vaqueiro não tem valor Preferia ter levado uma bala ao coração Do que ouvido fazendeiro, desprezo e humilhação Saí de cabeça baixa pedindo adeus com paixão Decidi ir pra bem longe e não ficar mais perto dela Soube que o fazendeiro arranjou um doutor pra ela Mas ela não gosta dele, ele não respeita ela Do que vale ter dinheiro quando não se tem paixão Passar a vida inteira com alguém por obrigação Desgraçado a vida dela e a vida de um pobre peão Um dia acordei pesado pra matar ou pra morrer Resolvi na fazenda e ao fazendeiro dizer Vim buscar sua filha, não adianta esconder Quando eu falei isso logo o fazendeiro levantou Vinte cabangas do lado, meu coração disparou A morena entrou na frente e disse Não pai, por favor Ela disse Oh meu pai, imploro por compaixão Antes de matar o vaqueiro me mati primeiro então Saiba que ele é minha vida e sem ele não tem razão O fazendeiro falou Aqui não morre ninguém Se quiser pode ir com ele, mas não leva nenhum bem E a filha respondeu Do que eu preciso ele tem Então seguimos viagem pra longe daquelas terras Consegui juntar dinheiro muito mais que o pai dela E ela nem liga pra luxo que é mesmo é o vaqueiro dela E assim vou terminar Minha filha essa história Que viveu sua mãe e eu Você tá sabendo agora Da vida desse vaqueiro A tristeza foi embora Na vida desse vaqueiro Prevaleceu a vitória Segura o vaqueiro A certeza Que viveu sua mãe e seus irmãos É o coração Tchau, tchau.